Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha aí, tô de cenário novo hoje. Hoje eu vim pra São Paulo, pessoal, tivemos que fazer um improviso aqui pra gravar o vídeo e não deixar vocês sem. Afinal, chegamos aí ao nosso último conteúdo para você se tornar o GRS, né? Hoje nós vamos falar do reencontro. Você já imaginou você se reencontrar? Como que seria um reencontro? É você ver aquela pessoa que faz tempo, que você já chega com saudade, né? Quanto tempo? Não, na realidade, não. Pra nós, GRS, não tem nada de quanto tempo. No máximo, pessoal, depois de todas as etapas concluídas, depois que você ali já fez o test drive, já conquistou o seu cliente, eu aconselho que isso não possa esfriar com muito tempo. No máximo, dê um prazo aí de 3, 4 dias, exagerando uma semana, pra que o seu cliente conclua o contato contigo, tá? É importante, depois que você já alinhou, depois que você já mostrou pra ele o contrato, que vocês assinem isso o quanto antes, pra que não fique em relação a pensar que vai funcionar mesmo. Senão, você vai ter que começar todo o processo de novo, né? E aí, ninguém quer passar o seu cumprimento. Afinal, você já mostrou aí todas as oportunidades, você já mostrou o que é possível. Você já tem uma cara nova com o Instagram do seu cliente. Você já fez algumas contagens no feed dele. Você já tá falando aqui toda a gente, agora que você cultivar. E esse reencontro, não fala, ah, é o momento da gente não desaparecer, tá? É o conselho que eu deixo, porque isso é normal, é do ser humano. Você pega algo pra... É, assim, iniciando no emprego, né? Eu não gosto muito de falar desse exemplo, é da P&D, Mas, é, acontece normalmente aí com, sei lá, 90, 95% das pessoas. É, quando você tá com o contrato do CLT, ali nos primeiros dias, então, né? Aquela empresa que você sonhava, que você almejava. Meu Deus, eu sonho de conseguir entrar nessa empresa. Você que gosta de serviço. O pessoal chega, não, vai bem assim. Você fala, não, tá certo. Você vai pra cima com toda a determinação, com toda a vontade. E ali passa uns dias, vai, vai. E aí, as pessoas falam, não, não é bem assim, você vai, não é aquela esfiada. Não, você tá exagerando. E aí, você já começa a falar, só tem razão. Não, que não sei. Aí, pronto. Quando você vê, você tá igual a todo mundo, já não tem mais diferencial, já não tem mais aquela garra. E no mundo digital, gente, apesar de ser um mundo, assim, que eu digo, muito mais acelerado, a gente não deveria perder nunca essa vontade, essa garra, essa... Acontece. Acontece de você desanimar, acontece de você atar com seus... Se não tá dando certo, você desaprendeu. Isso é um renovo todos os dias. É por isso que eu deixo a dica de você sempre estar procurando o que te motiva. É a leitura de um livro. Ah, Marcos, eu tenho preguiça. Faça a leitura. Vai te ajudar muito. Vai abrir muito sua mente pra você ter criatividade, pra você desenvolver novos conteúdos. É um vídeo. Pô, eu não gosto muito da leitura, mas eu gosto de ouvir audiobook, por exemplo. Né? Antes de falar do vídeo. É um audiobook. Você pode ouvir todo o livro. E aí tirar alguns insights, enfim. E também, sei lá, um vídeo de alguém que já tá na área. O meu, por exemplo, pode assistir. O que vocês quiserem. Tá aí no YouTube disponível pra qualquer hora do dia, da noite, enfim, da madrugada. É, também, pessoal, filmes, tem muitos filmes que inspiram, sabe? É, é, Veneno e Gigantes, Eu Amo, sabe? Aquelas coisas. Enfim, cada um tem o seu. A procura da felicidade. Eu já assisti milhares de vezes. Já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Uma carta de Deus, enfim. É até olhar conteúdos que te motivam, sabe? Documentários, é, você vai procurar Netflix, 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 eu já vou, eu acho que você tem alguma coisinha lá, sim. Enfim, é rotina de 99% da gente, assim. Eu acho que eu não tenho muito tempo pra ficar em TV. Eu prefiro mais um livro. Às vezes eu tô parado, eu tô louco, louco, esperando alguém. Eu tô parado no trânsito. Eu tô livre, parou, tudo, trapego, já leio, você tá louco. Cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito, enfim. O importante é você tá sempre atentado. O importante é você tá sempre energizado. E você tem que buscar o que te energiza, né? O que te dá energia, nem sei se existe energiza. Enfim, mas é o que te dá energia. Você tem que procurar sempre, tá com essa disposição. Porque assim, por mais que você tá em casa, não vai ter um colega de trabalho. Vai ficar, não sei o que, é isso, é certo, é isso, não sei o que. Porque, às vezes, sempre aparece um vizinho, aparece um amigo, aparece um parente que bate na tua porta. Aí você fala, não, não tenho, não tenho um vizinho, poucos vizinhos que estão aqui. Mas o seu próprio eu inteiro. Você vai absorver isso e você não vai querer postar, e você não vai querer, enfim. Gente, é do ser humano, isso não é culpa sua, não é? Então, por isso que eu falo pra você, tenha válvula de escape. Qual que é a tua válvula de escape? Aquilo que te motiva. Então, vai atrás disso que eu acabei de falar pra você. Vê aonde você mais se identifica. É uma mensagem que alguém posta todos os dias. Sei lá, um motivador, um pastor, sei lá, alguém que você se identifique. E você vai lá e vai assistir, e vai escutar, e vai trabalhar isso em você constantemente. Pra que você não caia nessa coisa de achar que não tá legal, que não vai dar certo. Que tem alguma coisa errada, e não é assim. É o máximo que pode acontecer, se você sentir assim, fizer tudo isso e não dá certo. É me procurar, a gente vai conversar. E eu tô aqui disposta, de coração aberto, pra te ajudar. Sempre que possível, tá bom? Então é isso, gente. Sobre o reencontro, é porque que eu falei tudo isso. É porque o reencontro, quando você estiver ali, iniciando o trabalho, você se doou de todo o coração. Eu tenho certeza, assim como eu, em qualquer primeiro trabalho, você se dedica muito. Então, assim, continue. Depois do reencontro, depois do contrato assinado, não vá cair nessa de que, pô, o contrato tá assinado, o cara tem que me suportar durante três meses. Não é bem assim. Você precisa de mais clientes. E como eu já falei em outros vídeos, as suas indicações, o que vai vir pra você daqui pra frente, vai ser indicações boca a boca. É através desse trabalho que tá excepcional, que vai continuar sendo excepcional, que virão outros clientes. Então não caia nessa de, sabe, desanimar, de baixar a bola, de não ir com todo o empenho que você tava indo. Não, agora que você tem que ir, você tem que ter mais provas sociais, né, desse, do próximo, do outro. E assim vai, a sua corrente vai aumentar. E você, com certeza, eu só tenho a dizer, assim, encerrando esse vídeo, que você vai ser feliz para sempre nessa profissão. Eu tenho certeza, é uma profissão, assim, que só tá crescendo. Que só tá aí expandindo, né. Muita gente tá aderindo, muitos comércios aí, que falaram, ah, nunca curtiu esse negócio de Instagram. Tão procurando, tão, assim, querendo se envolver. Porque tá vendo, as vendas estão vindo com muita agressividade da internet, gente. Então não tem desculpa. Todo mundo quer se envolver. Né, onde que tá vindo aí o sucesso? Tá na internet, tá no digital. Então a galera tem que vir. Quem não vem, infelizmente, tá cavando um buraco aí. E depois não adianta reclamar. Então, com certeza, você vai ter muito trabalho para fazer. Espero que você tenha aproveitado muito esse curso. Que realmente você tenha se identificado com essa área. Mesmo que você fale, ah, não é pra mim. Mas que você tenha aproveitado o conteúdo. Que você tenha entendido mais o que é ser GRS. De repente, agora, você pode falar assim, ah, não me identifiquei com essa profissão. Mas abriu um leque aí. Eu ouvi você falando de tráfego. Eu ouvi você falando de lançamento. Eu ouvi você falando disso, daquilo. Enfim, na hora que você for pesquisar na internet, vocês vão ver que existem N profissões nessa área digital. E, com certeza, alguns de vocês vão se identificar. Tanto é que, assim, a maioria dos apelos que eu fiz na internet para que vocês viessem me ajudar, analisassem os vídeos que eu estou fazendo, eu falei de digital. Eu não falei um curso específico. E pouquíssimas pessoas me perguntaram qual é o curso na área digital. Para você ter uma ideia de como que existe, como que o leque ainda está fechado. E como que ele tem que abrir. O ideal seria que todo mundo me perguntasse. Poxa, que curso que é? Mas que curso que é? Não, todo mundo já se disponibilizou a assistir. Enfim, entendeu que existia algum problema. propósito, mas alguns que estavam interessados em curso, a maioria não perguntou. Mas, ok, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço de coração toda a colaboração que vocês fizeram para mim. Foi essencial, foi fundamental. E eu teria tudo para dizer para vocês que acabaria aqui. Foi muito bom, maravilhoso, mas não vai acabar. Calma aí. Eu me apaixonei por gravar vídeos, por passar coisas novas. E vocês não têm ideia. Desde o primeiro vídeo até hoje. Teve dias que eu fui dormir muito mais tarde do que eu tenho o hábito de dormir. Porque eu comecei a estudar muito mais. Eu comecei, desculpa aí o con, con, con. Mas eu comecei a absorver muito mais conteúdos. E para mim está sendo fantástico. Uma das coisas que eu até comentei é que antes, quando eu começava a gravar um vídeo. E isso serve para você que vai começar a partir de agora também. Quando eu cometi um erro como esse, um con, 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 eu desligava, parava tudo. Falava, ah, ficou feio. Eu não quero mais isso. E que não sei o quê. Dá muito trabalho. E hoje, olha só, depois de alguns vídeos gravados. Depois de saber que eu estou ajudando algumas pessoas. Isso para mim já virou algo normal. E é isso que eu quero que aconteça com você. É isso que eu sei que vai acontecer com você. Então, assim, eu não quero parar mais. Eu quero continuar. Enquanto eu tiver conteúdo, hoje, que seria o meu último conteúdo a apresentar para vocês, eu já tenho pelo menos mais uns 20 conteúdos novos, totalmente assim. E, assim, você fala, ah, Marga, você vai falar agora de outras áreas? Não. Eu vou continuar falando sobre GRS, gestor de redes sociais. Mas tem muita matéria ainda nova que eu posso acrescentar para vocês, que eu posso dizer para vocês. E, assim, eu quero continuar. E o que vocês precisarem, por favor, me chame aí no direct, me chame aqui nos comentários, no direct do Instagram, aqui nos comentários do YouTube, sei lá, no Facebook. Aonde você achar melhor. Tem o meu WhatsApp também, como eu já falei lá na bio do Instagram. Enfim, formas de entrar em contato comigo tem sempre. Tem a nossa comunidade do Telegram. Lá eu não deixei aberto, né, pessoal, para a galera no geral. Você vê, é um grupo grande. Em pouco tempo a gente conseguiu colocar ali quase 600 pessoas. Eu até parei ali na metade do trabalho, das gravações dos vídeos, porque já estava um público grande, né, e eu fiquei até com medo de não dar conta, mas eu fechei para comentários, porque, de repente, o pessoal poderia colocar algumas coisas sem sentido, fora do nosso objetivo, que é falar sobre GRS. Enfim, para não ficar bagunça, eu fechei, mas vocês podem mandar dentro lá do Telegram mensagem diretamente para mim. Então é mais um canal que você tem para conversar comigo, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus. E até mais. Amanhã tem mais vídeo, tá bom? Um beijo.